Então nós temos um ministro do STF envolvido nos trambiques do PT, nos esquemas de corrupção. Dias Toffoli, bomba, o presidente do STF, tinha codinome nas planilhas da Odebrecht, revela revista. E eu já adianto pra você que a revista é a Cruzoé. Dois repórteres tiveram aí informação que chegou até a Lava Jato e virou capa de revista. O amigo do amigo de meu pai. Marcelo Odebrecht revela a Lava Jato, esse era o codinome de Dias Toffoli na empreiteira. Vou ler aqui só um trechinho da matéria pra você entender. Diz reportagem, se havia certeza de que o amigo de meu pai era Lula, ainda era um enigma quem seria o tal amigo do amigo de meu pai. Obviamente, os investigadores sabiam que deveria ser alguém próximo do petista. E ao questionarem Marcelo Odebrecht, ele entregou. Gente, a casa vai cair pro ministro Dias Toffoli. Não adianta. Na época, ele era advogado geral da União. Isso em 2007. E geralmente, quem tá ali na planilha do Odebrecht, já era. Quase que 100% de certeza que tá envolvido mesmo nos trambiques. E olha só, Marcelo Odebrecht, ele não pode sair falando o que quer, assim, inventar a história. Não, ele tem um acordo. Ele não pode mentir, nem omitir, nem fingir, nem querer fazer coisas de qualquer maneira. Porque ele, nesse acordo, se ele vacilar, porque a Lava Jato não é boba. Ele tem um agravo, agrava a situação pra ele. Aí que aumenta, dobra a pena. Não adianta o Dias Toffoli partir pra cima igual o Lula, não. Ah, tá mentindo aí em troca de benefício. Não. Agora o Dias Toffoli, quero ver o que ele vai falar. Vai mandar prender? Vai mandar prender o preso, o Marcelo Odebrecht? Vai mandar prender os repórteres da Cruzoeca e divulgar a informação? É o que me faltava. Vai mandar encerrar a Lava Jato de vez? Porque revelou o nome, o codinome ali, do Dias Toffoli na planilha. Meu irmão, ladrão tem que ser tratado como ladrão. O problema é que Toffoli tá no poderio. Tá lá se sentindo um deus do Brasil. A coisa vai pegar, o bicho vai pegar pro lado dele. Cara, indicação de Lula. Já não confio. Usina no Rio Madeira, pra você entender a situação. Segundo a revista, o nome de Dias Toffoli aparece em tratativas de executivo da Odebrecht, quando ele era advogado-geral da União, em 2007, no segundo governo Lula. Uma das negociatas com a Advocacia-Geral da União, revela a Cruzoe, teria sido para a construtora vencer a licitação para erguer e operar a usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. Dias Toffoli atuava nas ações na justiça sobre o leilão. Acompanhando outras notícias aqui em outros sites, eu não tive acesso à revista, mas o site diz aqui, Metrópolis. Revista revela que o ex-executivo teria pago propina ao então chefe da AGU para poder operar uma usina hidrelétrica em Rondônia. Segundo a matéria, Marcelo Odebrecht teria revelado novos codinomes que estariam na lista do departamento de propinas da empresa. A Operação Lava Jato quer que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, avalie se é o caso de abrir investigação contra o presidente do STF. Por que, gente? Porque o Toffoli tem foro privilegiado. Então tudo depende da Raquel Dodd. O que eu fico preocupado é porque Raquel Dodd, Toffoli, é tudo ali, gente. Esse pessoal vai, é tudo carinho na cabeça do outro. É difícil. Um protege o outro. Essa politicagem é assim. Eu digo politicagem porque ambos são indicações políticas. Tanto a Procuradora-Geral como o ministro do STF. Dias Toffoli, Dias Toffoli, que vergonha. Esse cara não engana ninguém. E ele é ministro-presidente. É por isso que ele quer calar todo mundo, quer censurar. Já tá aí treinando esse poderio pra ver aonde pode chegar. Esse cara é petista de carteirinha. É mais um que saiu pulando janela em todos os cargos aí até chegar ao STF. Ele, o Lewandowski. A galera pula janela. Não passa em concurso, não passa em nada, não. É gente que não dá certo, que tem ali conchavo com o bandido Lula. E vai pulando janela até chegar à Suprema Corte. O Brasil sofreu, infelizmente, esse tipo de golpe. E por que ele tem que ser investigado? Porque ele só perde o furo privilegiado, gente, aos 75 anos de idade. Dias Toffoli é ministro do STF até os 75 anos de idade. Se revogarem a PEC da Bengala, vai ser com 70 anos. Mesmo assim, lá pra uma eternidade, outra geração, que o cara é muito novo. É vida de furo privilegiado. E aí como fica? Ah, acho que tem que mudar. Sai Raquel Dodd, bota o Dalton Delaio. Dalton Delaio é a minha preferência, tá, gente? De repente você tem outra opção aí. E que se abra a investigação aí. Porque quem tá nessa planilha, sinceramente, Daldebrecht, é porque tá com o rabo preso. Essa planilha é a planilha criminosa, é a máfia, é o grupo, é a panelinha. Fizeram um negócio do crime, um negócio do crime. A máquina do crime, ali, até planilha. E é só cara de pau, ladrão, mesmo bandido que tá com o nome ali. Né? Tipo Botafogo, Rodrigo Maia. O Marcelo Odebrecht tá aí, decidido a entregar todo mundo, tá? Em busca do benefício, claro. Ele não pode mentir. E agora o Dias Toffoli deve tá aí, ó. Perdendo a paz, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Olha, vamos ver. Porque esse cara é bem autoritário. Bom, a notícia é muito fresca. Tá aí. Qualquer coisa a gente volta, faz um novo vídeo. Se o Toffoli reagir. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que tem que abrir investigação, sim. Dias Toffoli, um inimigo da pátria lá no STF. Ah, não dá pra tolerar. Tá vendo, gente? Tá vendo? Porque essa gente vota a favor de PT, vota a favor pra soltar Lula, quer enganar todo mundo, quer legislar, roubar até poder de legislatura pra si. Tá aí. Rabo preso. A casa vai cair pra essa gente. Quero falar aqui rapidinho também sobre o canal da Camila Ábido. Gente, é lamentável, triste e revoltante aqui. Mas o canal da Camila Ábido foi excluído, eu publiquei na minha comunidade. Ela me informou, até soltou no Twitter dela, que o canal, o YouTube deu informação que ela está bloqueada por três meses. Mas, nesse bloqueio, o castigo, sem justificativa, o canal foi excluído, apagado. Não sei se volta, se não volta. O que revolta é porque não há justificativa. Gente, quem conhece o canal da Camila Ábido, ali não tem nada pro canal ser derrubado. Eu acompanho o canal da Camila todos os vídeos, desde sempre. Não fala palavrão, não usa nem música, nem fotos, nem direitos autorais. Mesmo assim, isso não é motivo. Ela não tem nem strike, nem aviso. Simplesmente, no mês passado, derrubaram a monetização do canal dela e não justificaram. Ó, você não pode mais gerar receita com os vídeos. E ela manda e-mail, aquela resposta automática. Ah, você quebrou as diretrizes. Aí, manda aquela bula com 100 milhões de pontos e você não sabe aonde você errou. E eles não falam. E agora, né? Hoje, aí, ontem, na verdade, o canal foi excluído. Sem, né? Justificativa. No máximo de sério, está bloqueado por três meses. Tipo uma punição. Eu não sei se volta, se não volta. Ela vai abrir um blog aí, por enquanto. Assim que ela me passar o link, eu divulgo aqui no canal. Ela vai continuar trabalhando com a gente aqui também, no Sábado à Direita. Ela vai explicar até melhor. Sábado, agora, lá no canal Curta e Grossa. Eu, a Tate e Camila Ábido. Ela vai falar um pouquinho sobre isso. E não teremos mais esse rodízio, né? Nos três canais, por enquanto. Vai ficar aí no meu canal, no canal da Tate. Bruno Johnson, Curta e Grossa. E a Camila Ábido sempre participando com a gente. E a Camila Ábido também continua aí no Divas da Opressão, junto com a Valéria e a Paula Marisa. E a Estepa Paiano também. É lamentável, gente. Olha, a Camila Ábido representa muita coisa pra mim, até pro meu canal. Se você, muita gente não sabe, mas a primeira vez que eu saí do meu canal, pra participar de outro canal, fazer live, foi do canal da Camila Ábido. Eu era muito independente, muito sozinho aqui no YouTube, fazia vídeos, não conhecia ninguém, nem acompanhava, assim, os canais direito. Camila Ábido chegou no meu Facebook, olha, olá, eu sou a Camila Ábido, gostaria de convidá-la pra uma entrevista. Aceitei. Desde então, ali, um laço muito forte entre eu e a Camila. Por isso existe aí a hashtag Brumila. E eu tenho um carinho muito grande pela Camila Ábido. Estamos sempre juntos aqui nas redes sociais, trabalhando. E um pedaço do YouTube, pra mim, acabou. Porque eu sempre esperava os vídeos da Camila. Tenho certeza que se você segue algum canal, ou mesmo da Camila, sente essa falta grande. Um canal que você gosta muito, e de repente some, já fazia parte da sua rotina, é o meu caso com a Camila. Se ela quiser começar um canal novo do zero, terá todo o meu apoio. Acredito que o nosso apoio, falo pelos inscritos aqui, que gostam da Camila. A princípio, ela disse que vai ficar só com o blog, vai aguardar aí o período de três meses, pra ver se o canal volta. Eu acho muito tempo, três meses. Mas, o que a Camila preferir, e o que ela precisar, estaremos aí à disposição sempre pra ajudá-la. Se você passar no canal da Camila Ábido agora, você vai ver que o canal não existe. Sábado ela vai contar mais pra gente, tá? Vamos dar essa força aí, nove horas da noite, lá no canal Curta e Grossa, tá bom? Deixa o seu comentário, meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não, e vamos nessa.